A maior volta às aulas do Brasil é aqui no Minipreço, uma variedade gigantesca de material escolar. Não esqueça de pegar o seu tabloide com super ofertas. Caderno universitário 10 matérias ou estojo escolar de diversos modelos, apenas R$ 8,90 cada. Caixa de lápis 12 cores, só R$ 3,90. Tem lancheira a partir de R$ 29,90. E mais, comprando material escolar em janeiro e fevereiro, você ganha um bônus no valor de 10% da sua compra para gastar em março. Tá esperando o quê? Vem pro Minipreço! Vem pro Minipreço!